Todo amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos A visão cruel e deserta, de um futuro de poucos anos Sangue verde derramado, o solo manchado Feridas na selva, a lei do machado Avalanche diz desatinos, numa ambição desmedida Absurdo contra os destinos, de tantas fontes de vida Quanta falta de juízo, tolices fatais Quem desmata, mata, não sabe o que faz Como dormir e sonhar, quando a fumaça no ar Arde nos olhos de quem pode ver Terríveis sinais de alerta Desperta pra selva viver A Amazônia, insônia do mundo A Amazônia, insônia do mundo Todos os gigantes tombados Deram suas folhas ao vento Folhas são bilhetes deixados Aos homens do nosso tempo Quantos anjos queridos Guerreiro de fato De mortes feridos, caídos no mato Como dormir e sonhar, quando a fumaça no ar Arde nos olhos de quem pode ver Terríveis sinais de alerta Desperta pra selva viver A Amazônia, insônia do mundo A Amazônia, insônia do mundo